Um comentário para o YouTube, deixa eu ver se está gravando, um comentário para o YouTube, a cabeça do Celsinho e da Sarinha é da Luciana, né? A Catella, o que você pode pedir, olha, aqui, olha, se for uma fita métrica, dá isso aqui, olha, cara. Dá, dá mesmo. Ele, 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 ele tira uma sal, gente, faz tipo, nessas coisas. Vocês deram sorte no Nasser de bigode, né? A Lu é aquele mini craque, né? Mini craque. O Miguel é capaz de nascer de bigode, né? O Jaime não era alagoano? Alagoano já nasce de bigode. E com o RG e com o pentinho aqui, olha. Ele tinha aquele redondinho. Puta, eu sei qual que é. Aquele que encaixa na mão, assim, né? Não, 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 não Tchau, tchau.